A importância da sanção presidencial ao PL é devido ao custo que o ostomizado incorre todos os meses. Se isso for possível, desonerar o SUS desse custo é muito importante para todos os ostomizados. Meu nome é João Antunes, eu sou ostomizado e gostaria da sanção presidencial ao PL 7177. O PL 7177